Olá, tudo bem com você? Bolsonaro copia programas de Lula e lança pacote social com nomes trocados. Vamos conversar um pouco sobre isso? Aqui agora com vocês, antes eu quero pedir o apoio de vocês. Apoie o nosso canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Apoie também nosso canal assistindo e divulgando as nossas lives. Temos lives sempre às 19h30, durante a semana praticamente toda. E na parte da manhã, normalmente, terças e quintas-feiras. Ajude o nosso canal a chegar aos 100 mil inscritos. Numa espécie de cover, desajeitado de Lula, Bolsonaro troca o Bolsa Família por Renda Brasil e o Minha Casa Minha Vida por Casa Verde Amarela. Olha gente, você pode dizer assim, Gilbert está na hora do canal Resistência Contemporânea e esqueceu o Bolsonaro, pelo menos por um tempo. Eu confesso, pessoal, que eu gostaria muito. Deixar o Bolsonaro de lado e falar de outras coisas. E olha que nosso canal fala de outras coisas muito mais do que fala diretamente do Bolsonaro. Se você acompanhar, por exemplo, nossas lives, elas questionam temas, trazem temas fundamentais para o país e não falam diretamente de Bolsonaro. A maioria das nossas lives. Aqui nos vídeos gravados, eu confesso que a gente fala muito do Bolsonaro. Mas eu pergunto pra você, tem como ignorar completamente o Bolsonaro? Não tem. Primeiro, ele é presidente da República. Então não tem como ignorar o cara. Segundo, ele tem uma jogada que é genial pra ele. Gilbert está elogiando o cara. Não estou elogiando não, estou dizendo que ele é inteligente. Politicamente, o Bolsonaro é inteligente. Um cara que fica 28 anos dormindo, dormindo, na Câmara Federal, e coloca os filhos todos, vereador, senador, deputado federal, como ele colocou, é um cara inteligente. Chegar ao governo do Brasil com o pensamento que ele tem, com o caráter que ele tem, chegar a presidir um país como o Brasil, nós temos que ver que ele é estrategicamente inteligente. O que ele fez no final de semana agora? Ele agrediu o jornalista do jornal O Globo. Fizemos um vídeo sobre isso. Qual é a jogada dele? Ele chama a atenção da imprensa e de todo mundo pra ele por causa disso. Pra distração, pra distrair, pra desviar a atenção dos problemas mais sérios. Quais os problemas mais sérios? O desmonte do Estado. O Estado está sendo desmontado pelas políticas neoliberais do Paulo Guedes. Mais de 114 mil mortos, que é responsabilidade do Bolsonaro. Então, ele está desviando a atenção pra ele. E nós, como um canal também de notícias, somos obrigados a falar sobre o cara. Tá certo? E hoje, a gente está falando que o Bolsonaro está copiando os programas do Lula. Muda apenas, muda apenas o nome. Minha Casa Minha Vida pra Casa Verde Amarela e o Bolsa Família pra Renda Brasil. Gilberto, mas ele vai aprofundar. Vamos ver. Gilberto, o Lula pegou o Fies já pronto. Pegou. Mas pega o Fies da época do governo FHC, ele foi criado em 1999, que vem lá do crédito educativo de 1976 da ditadura militar. Pega o Fies da época do FHC, repito, criado em 1999, e o Fies da era Lula. Cara, é outro programa. Os pobres, filhos de trabalhadores e filhas, tiveram acesso ao crédito com muita facilidade. Pega, por exemplo, outro programa. Um programa chama o Enem. O Enem também foi criado no FHC. Mas pega o programa Enem no FHC, e pega ele, o mesmo programa do governo Lula, pra você ver o que o governo Lula fez com ele. Então é interessante a gente tentar entender isso. Houve um aprofugamento, a ampliação do alcance, uma democratização do acesso, etc, etc, etc. O presidente Jair Bolsonaro lança nesta terça-feira um pacote de medidas sociais baseados em programas criados pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar alavancar sua popularidade. Olha a jogada do cara. Entre os vários programas requentados por Bolsonaro com novos nomes estão o Renda Brasil, um conjunto de ações para substituir o Bolsa Família, o programa de transferência de renda criado por Lula em 2003. O toque bolsonarista é a criação de prêmios de meritocracia para bons alunos e jovens esportistas. No lugar do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, criado por Lula em 2009, para financiar a compra de imóveis para baixa renda, Bolsonaro lança o programa Casa Verde Amarela. Outra frente do pacote a ser anunciado por Bolsonaro é em infraestrutura. Então está aí, vamos colocar o link do texto aqui da revista Fórum do Rovai para você ler a notícia toda. Se você tiver tempo, se você quiser, apoie o nosso canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos, fale do canal para seus amigos e amigas, assista as nossas lives e comente. Escreva o teu pensamento aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fórum do Rovai Fórum do Rovai